Muito obrigado Sr. Presidente. Aproveitar antes de mais para cumprimentar a Dr. Marina Ferreira e dizer-lhe que muitas vezes nestas audições os parlamentares acabam por ir à réplica daquilo que foi dito pelos outros grupos parlamentares, mas por respeito até à exposição extensa que aqui trouxe, e como o Sr. Presidente disse, agradecer a sua tolerância porque não é normal, mas ainda bem que o fez. Só a forma como a Sra. Doutora se apresentou aqui, a forma detalhada com que explicou o processo demonstra bem da sua seriedade durante este processo, e digo-o porquê. A figura do gestor público é uma figura que não é muito acarinhada. Tive o privilégio, e digo privilégio escolhendo bem os termos que estou a usar, de acompanhar todo o trabalho que desenvolveu na Soflusa Trastejo ao serviço das pessoas da Almada, do Seixal, do Barreiro, da Moita, do Montijo, da Alcochete e outros, e eu não consigo esquecer-me da recuperação que foi feita. E seria muito fácil partidarizar a questão e colocar aqui, já o fiz no passado muitas vezes, a bissetriz entre o que foram os papéis do acionista de Estado anterior para com este, mas hoje queria-me centrar numa coisa diferente. Esta situação que nós aqui estamos a debater, que foi caricaturado, é os barcos que não têm baterias, são as novas tecnologias que devíamos ter experimentado, aliás eu ouvindo alguns colegas pergunto-me se a solução mais indicada não seria o carvão. Afinal de contas, durante dois séculos, barcos a carvão circularam no Mississipi, aparentemente, com uma maturidade muito grande da tecnologia. Mas é que há uma premissa essencial no exercício destes mandatos. Em determinados momentos, nós temos que desligarmos da questão da contenda partidária e centrarmos onde interessa. Este caso é paradigmático do que é que acontece sempre que uma grande empresa, com um grande impacto da vida das pessoas, tem que fazer uma alteração de paradigma. E nós ouvimos, desde jovens, vamos ouvindo a miúde de especialistas da academia, políticos, opinadores, dizerem é preciso mudar o paradigma. Mas sempre que nós mudamos o paradigma existem dores de crescimento. E o que é que nós dizemos? Bem, estas dores de crescimento nós não cremos. E é muito importante perceber num país como Portugal, em que tantas vezes nos perguntamos porquê é que as coisas não acontecem, ou acontecem como acontecem, eu como deputado eleito na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do PS, quero-lhe dizer o seguinte. Enquanto este Código de Contratação Pública estiver em vigor, como está? Enquanto tivermos certos nichos de mercado, como sejam os mercados navais, em que os players de mercado são poucos, em que existem, eu não vou dizer cartelização, vou ter a prudência de dizer, existem práticas tendencialmente cartelizantes. Nenhum gestor público, nem a sua autora, nem outro qualquer, conseguirá dar uma resposta cabal a este tipo de mudança de paradigma, que não tenha as ditas dores de crescimento. E é tão fácil caricaturar este caso. É mesmo fácil. É estranho, de facto, que alguns acordos tenham seguido uma determinada linha que não é habitual, mas eu acho que temos hoje uma obrigação especial de pedir a quem nos está a ouvir, que mais do que darem razão ao Partido Socialista, ou ao Partido Social Democrata, ou às outras forças que aqui falaram, o PCP que também é requerente, pedir que reflitam. Porque, sabe-se, Sra. Doutora, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista não temos nenhuma convicção que nos próximos 50 anos, se não houver uma alteração destas questões, que não se repitam casos similares. Nós não fazemos a avaliação que tenha feito tudo bem desde o primeiro dia do seu mandato, como, aliás, a Sra. Doutora também não fez. Só que aquilo que estruturalmente está subjacente a este problema, não é coisa que pudesse resolver dessa maneira. Mas, centrando-nos, feita esta resenha, porque tinha mesmo que ser feita, há momentos em que nós temos mesmo que dizer as coisas que têm em relevo, há algumas questões que têm que ser ditas. Nós falamos de descarbonização e, de facto, quando esta operação estiver a funcionar, estes navios com mais de 500 passageiros de capacidade vão ser um orgulho para todos. E, de facto, não será honesto, do ponto de vista intelectual, não dizer que houve transtornos, não dizer que houve coisas que correram menos bem. Mas, quando tivermos 10 embarcações no estuário do Teja Funcionário, numa empresa pública que foi robustecida e a sua assinatura também está na assinatura do contrato público que foi feito em 2021, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2021 e que veio proteger aquela empresa de poder ser um dia privatizado e, sim, deixado aos desmames, não sabemos bem do quê, porque é de mercado que também falamos aqui e que não seja um dia, como lemos em alguns programas eleitorais, de mercado que estejamos a falar por uma coisa bem mais grave. Vale a pena dizer que investir 80 milhões de euros em descarbonização não é uma coisa de menos importância e que a recuperação que foi feita em termos de manutenção, os certificados de navegabilidade, os certificados dos pontões, as horas infindáveis de contactos com os sindicatos, com os partidos políticos, neste caso aqui falando, até já aqui foi dito, dos deputados do PCP, do PS e outros, outros do PSD, que não os atuais, que também se empenhavam nestas coisas, porque ali as pessoas têm uma consciência clara que a vida delas não é uma caricatura. Eu senti mesmo a obrigação de dizer isto, mas ao mesmo tempo também era para colher a sua opinião sobre o facto de agora nós sabermos que a partir de outubro vão começar a chegar, nós estamos mais orientados para a resolução dos problemas do que propriamente para outra coisa, foi importante ouvi-la, eu com todo o respeito pelo Sr. Presidente, pela Assembleia da República e pelos colegas, não diria que ficava terminada a audição assim que acabou, porque é evidente que as questões que temos a colocar são muito, muito importantes, mas diria que é estranho que a sua explicação tenha tido mais detalhe do que o próprio Acórdão 7 de 2023. Eu li o todo. E do ponto de vista técnico, aquilo que aqui nos explicou, obviamente até com algumas meias culpas que fez e considerações que obviamente são devidas, não deixam de ser muito significativas. Nós temos um problema para resolver com a operação fluvial e insiste-se em tentar tratar a operação fluvial como se ela fosse uma operação rodoviária ligeira ou rodoviária pesada e não podia ser mais errado. Mas tentando combater só um bocadinho da caricatura, é preciso perguntar o seguinte, e em um dos requerimentos isso é particularmente insidioso. Quando se diz, quando se escreve num documento com peso de um requerimento da Assembleia da República Portuguesa, que era mais barato uma proposta cujo preço era mais alto, nomeadamente quando se compara aos taleiros que depois acabaram por desistir da queixa que tinham feito com a proposta que venceu, é preciso perguntar em que é que se baseiam. Como é que avaliaram o custo das baterias? Como é que avaliaram a capacidade delas, o período de duração de vida delas, como é que avaliaram que o simples facto, numericamente, aquele valor com baterias somado ser menor do que o valor sem ter as baterias consagradas, onde é que concluíram isso? Como é que podem dizer e escrever isso sem perguntar às gerações vindoras qual eram os encargos que iam ter? E essas tecnologias que custos tinham na altura e que custos têm hoje. E fazendo mesmo um esforço por não ir ao que os outros partidos disseram, porque de caricatura já tivemos muito nos últimos tempos, gostava de lhe perguntar que impactos vai trazer para aquela operação, em termos futuros, esta transformação de tecnologia. Eu finalizaria com o seguinte, Sr. Presidente. A mudança custa, não fazer nada pode ser cómodo. Se não tivesse nada sido feito, estaríamos aqui a ser criticados e com certeza que a solução não seria o diesel e muito menos o carval. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.